Senhoras e senhores, bem-vindos, peço o parcurso aqui mais uma vez, agora ó moleque, eu que editei o vídeo, agora eu tenho um computador. Então, vim aqui contar a história do México, do Largados Pelados. Só para resumir muito, eu não entrei para o Largados Pelados, eu quase entrei, eu fui como substituto, fiquei lá 20 dias trancado num quarto de hotel, sem fazer porra nenhuma, jogando joguinho de tiro no celular, foi insuportável, insuportável. Mas bem, depois de duas semanas, eu tive um dia no México, eu treinei com a galera de lá, e bem, se tem um videozinho aí, fica com o clipe. Senhoras e senhores, muito bem-vindos, é o Picasso e o Parcuri, estamos aqui no México durante três horas. Beleza, só adiantar vocês, você acha que está difícil para vocês? Está mais difícil para mim, passei 20 dias trancado num hotel, fazendo quarentena para o Largados Pelados, não participei, agora eu tenho essas três horas para dar uma treinadinha de leve, vamos ver esse pico aqui. Não, calma aí. Muito bom, cara. O Harry Potter gostou de fazer um video falando sobre Monkey Flow, e aí ele acabou de mandar aqui, eu tento mandar também. O lugar aqui é dois mil metros em cima do mar, e aí eu fico muito sem ar. Então, esse Parkour Park provavelmente foi criado, em algum momento muito específico, porque ele tem um formato ridiculamente linear, ele deve ter sido criado logo depois das competições da FIG, você vê que ele está feito em linha reta, mas os obstáculos não fazem o mínimo sentido, por exemplo, essa parede aqui não faz o mínimo sentido com essa reta daqui, porque não existe velocidade que você possa ganhar para subir ou para saltar, não tem nem espaço entre elas, foi bem curto. Essa área daqui também é meio estranha, porque, não sei, tipo, você não pode fazer precisão de um para o outro, você não pode fazer lastre direito, tipo, é só, deve ser o lugar de mim já. Tem estruturas ficando bem legal, e o mais incrível é isso aqui, ó, é o chão, não sei se dá para ver. Ele é de uma borracha muito macia. Voltando do México, eu tive que passar em São Paulo para fazer a conexão para o Rio de Janeiro, mas como a gente está em pandemia, eu cheguei lá às 8 da manhã, e eu só ia pegar o avião para o Rio às 8 da noite, eram 12 horas, sem fazer nada. Então, eu desisti, fui para a casa do Pipolo, e, pô, treinei para cacete em São Paulo. No primeiro dia, treinei com o Eric Rubim, para caso você não saiba, vou deixar aqui, ó, o canal dele, o Instagram dele. É um cara foda, e é engraçado que a gente treina há anos, ele deve treinar há uns 14 anos, sei lá, ele treina há 15, 16, ele deve treinar quase ao mesmo tempo, só que a gente nunca realmente treinou juntos, foi a primeira vez e foi, tipo, incrível. Pega as imagens aí. Ah, oh, oh, oh! Ah, oh, oh! Ah, oh, oh! Ah, caralho! Nossa! Ah! 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 No dia seguinte eu fui treinar com Ricardo Farias na nova academia dele Ricardo Farias é um cara foda do Brasil E bem, ele abriu uma academia, eu tava louco pra conhecer O espaço é muito foda, a galera é muito maneira Tá aqui ó, Instagram da academia, Instagram dele, sei lá onde é que tá Mas tá aqui em algum lugar, pega as imagens Senhoras e senhores, bem-vindos ao Picasso Parkour Estamos aqui com o Ricardo Farias Ah moleque, tamo aqui na academia dele, PK City, Parkour City Ah moleque, vou mostrar o espaço pra vocês aí Podia ser pior, podia não tá filmando Tô acostumado com esse moleque alto, cara Meu Deus do céu We live in a special kind of space 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 No dia seguinte, eu colei com o Eric Rubinho de novo e a gente foi para a T3. A T3 é uma nova academia que abriu em São Paulo, ela é incrível, especialmente para girar, porque ela tem um fosso de espuma maravilhoso. Só que aconteceu, eu e o Rubinho estava tão ferrado no dia anterior, com tanta dor no dia anterior, que a gente não fez nada, não fez nada, 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 cheguei lá, vi a academia, olhei o espaço, até pulei no fosso, mas não fiz nada, eu só sentia dor, 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 dor muscular, não aconteceu nada, você vai ver no vídeo minha cara descansada. Porém, na noite do dia seguinte, estava um pouco melhor e eu fui para a T2, o que não faz muito sentido chamar a T2, porque a T1, que era a primeira de todos, ela fechou. Então a T2, deveria ser a T1 e a T3 ser a T2, eu acho. Bem, eu fui treinar com a galera do Projeto Ito. Pá! O Projeto Ito é um projeto que a galera do Parkour está fazendo em São Paulo e é incrível. Eu não sei explicar o que é exatamente, eu vou deixar o Instagram e vocês olhem, mas eles me deram aqui, ó. Este maravilhoso firma-pé, feito por eles mesmo. Eu não coloquei ainda, porque eu estou esperando o meu gastar um pouco. Se você não sabe o que é firma-pé, então nem adianta eu te explicar, tá? Porque não vai ser importante para você, mas para mim é muito. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Projeto Parkour. Estamos aqui na Tracer, a T3, que é a primeira vez que eu venho aqui. Tracer é a viga de longa data, a gente que está aqui. Deixa eu apresentar para vocês o dono. Este aqui é o John Winer. John Winer era meu hate de Orkut em 2005, cara. Era hate do mundo, cara. Todo mundo odiava, cara. Mas eu também, cara. Todo mundo odiava, é. Mas todo mundo... Ele dizia o odiava também, ele diziava mutuamente. Exatamente. Ele fez essa academia, ele mandou fazer tudo isso, mandou fazer o moleque também, olha. Ele comprou o moleque. Qual é a massa? Não custa nada. Fala aí para o T-Bacon. Para o T-Bacon. E aí para o T-Bacon. Boa! 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 Senhoras e senhores, bem-vindos para as parkour, estando aqui com quem? Com o Edir, vocês não conhecem. Mas ele é uma pessoa muito importante no parkour brasileiro. É sim! E essa aqui foram minhas duas semanas no hotel sem nada para fazer. A única coisa que eu fazia era barra. E foi importante fazer barra, porque era uma forma de eu ter contato comigo mesmo. Ter contato com quem eu sou, talvez. Não era parkour, mas era alguma coisa. E, importante, era numa área proibida. Eu tinha que escapar, escalar o hotel por fora para poder chegar ali onde eu estava. E isso era muito importante para mim, porque mostrava que eu não estava preso ali. Que se eu quisesse sair, eu saía. E que eu estava ali por uma escolha. E não porque eu estava enclausurado. Eu acho que se eu me sentisse enclausurado, aí eu pirava de verdade. E olha só, existe mais um vídeo que não está publicado. Que é o vídeo que a galera do Largados Pelados pediu para fazer de habilidade específica. Se você quer ver esse vídeo, coloca no comentário. Quero ver o vídeo. E, bem... Se eu achar satisfatória a quantidade, eu solto. Porque ele está meio humilhante. Não foi um vídeo que eu fiz para ser publicado, entende? Está editado no celular, é uma merda. É bem ruim, na real. E é isso aí. E, tomara que agora que eu tenha um computador, a gente consiga se ver mais. Valeu. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Picasso Parkour. Eu não gravei nada da viagem, peguei uma cacetada de avião e agora estou no México. Isso é o que interessa. Estou num quarto maravilhoso. Aqui, olha. E aí, eu vou ter que passar duas semanas de quarentena nesse lugar. Sim. Eu tenho vários presentes de boas-vindas. Eu nem vi ainda, mas parece bom. Parece muito bom. Parece excelente. E é isso. Vou mostrar a coisa mais legal do quarto, que é isso aqui. Isso aqui é muito brabo. A minha vista é essa. É uma parede, uma grande parede. Dá para ver um pouquinho lá fora. E bem, eu não estou fazendo nada, cara. Estou jogando joguinho online aqui há vários dias. E assisti largados e pelados loucamente. Acabou de chegar o meu café da manhã. Deixa eu mostrar. É isso. Cara, feijão no café da manhã é uma coisa muito nova para mim. Eu vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje para vocês como é que é. E é isso. Valeu. Tchau. 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 Nossa, eu tava desesperado pra fazer um treino físico de verdade, aí eu tô vindo escondido que é noite pra usar, isso deve ser alguma coisa pra suspender carga, pra levar pra casa de máquina dos elevadores. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí